Como ficou esse uno, pessoal? Top demais! Cê tá doido, hein? Salve, salve, rapaziada! Beleza? Eu sou o Berlan Games, está começando mais um vídeozão nesse canal, né, rapaziada? E hoje, rapaziada, a gente vamos voltando aqui nesse jogo, né, de carro rebaixado, né, rapaziada? Elite, a gente vamos voltando hoje nesse jogo que a gente vamos hoje fazer a reforma do nosso carro, né? Porque, pra quem não sabe, aí a gente comprou esse carro aqui no leilão, né, esse Fiat Uno, entendeu? Quem não assistiu o vídeo passado aí, já assiste o vídeo passado, que foi o episódio que tá sendo top, entendeu? Hoje a gente vamos estar reformando esse Fiat Uno, né? Nosso primeiro carro aí, que a gente adquiriu aqui no jogo, né, rapaziada? Então, hoje a gente vai estar reformando esse carro aqui, deixar ele top. Hoje a gente vai trocar a cor dele, vamos fazer tudo nele, entendeu? Pra gente reformar ele, deixar ele bem novinho. Como vocês podem ver, ele tá bem amassado, bem acabado, né? Os gritos tudo quebrados, a gente vamos trocar tudo isso aí. Beleza, rapaziada? Então, vamos com nós e deixa com nós, né? Bom, rapaziada, chegamos aqui na oficina, né? Que a oficina fica perto da minha casa, né? Como vocês podem ver, a oficina fica perto aqui. Aí, deu um tranco nele, ele pegou, entendeu? Igual eu falei, tá funcionando, colocamos gasolina. E a gente agora vamos estar reformando ele, né? Trocando a cor, pintando, entendeu? Vamos estar fazendo de tudo aí nele agora. Bora que bora, hein? Só acompanha, rapaziada. Essa renovação aí desse Fiat. Desse Fiat. Vocês vão ver o antes e o depois. Vamos que vamos, hein? Agora, rapaziada, vamos... Como diz o outro. Vamos reformar ele aqui agora, né? Vamos... Agora é agora da... Fazendo outro. Agora é a hora da verdade, né? Vamos que vamos. Reformar ele aqui, pronto. Já consertamos. Agora a gente vamos... Botar um jogo de roda nele, arrumado. Olha que jogo de roda arrumado, tropa. Vou botar esse aqui, gostei mais desse. Deixa eu ver esse. Esse também é bonito. Não, acho que eu vou deixar esse aqui mesmo. Esse aqui eu acho que é mais bonito. Vamos ver pneu, né? Deixar assim, tá bom. A cor da frente. Não. Deixar normal. Vou aumentar ele um pouco, porque eu não gosto muito de carro rebaixado, não. Agora deixa eu ver o fundo aqui. A traseira. Pronto. Tem que ser igual para igual. Deixa eu ver. Agora o que a gente vai trocar nele aqui. Vamos botar um somzinho, né? Deixa eu ver se a gente... Ache um som para ele. Botar um somzinho nele só para colocar. Bora que bora, hein? Agora a gente vamos mudar a cor do carro, né, pessoal? Vamos mudar a cor. Já ficou filei o carro. Top demais. Agora vamos trocar a cor dele, né? A gente vamos colocar um... Uma corzinha mais... É assim... Uma cor top. Vamos que vamos, hein? Vamos colocar uma... Uma cor top. Esse pretinho. Deixa eu ver o pretinho. O pretinho também é bonito, mas... Deixa eu ver outra cor aqui. Vai ficar mais bonita ainda. Ou esse branco, família, ó. Você tá doido. Esse branco é mais bonito. Achei mais bonito. Agora vamos botar... Interior para ver. Ó, vou interior. Deixar esse aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, moleque. Vamos botar... Vamos colocar tudo, hein? Bora que bora. Você tá doido. Os vridos. Vamos colocar o... Sufilme? Vamos sim. Tem que tá... Escuro. Entendeu? Vamos deixar o unozinho... Naquele jeito. Pessoal... Olha como ficou... Esse carro. Olha... Ficou zica demais, pessoal. É... Nem parece aquele unozinho todo... Todo acabado, né, pessoal? Nem parece aquele... Carrinho... Que a gente... Controla no leilão todo jogado. Todo feio. Entendeu? Rapaziada, é... A gente vamos... Pra casa agora, né? Levar ele pra casa. Entendeu? E aí a gente vamos ali... Passar no posto pra abastecer também. É... Vamos passar no posto pra abastecer também. Que ele tá na reserva, né? Que eu vim pra cá com ele na reserva. E a gente vamos passar no posto... Pra botar... Pra botar uma gasolina nele, né? Bora que bora. Olha o posto aqui do lado. Caim ficou... Top demais, viu? Bora que bora, hein? Passar aqui no posto, né? Pra abastecer. Botar dezão. Dezão tá bom. Show de bola. Agora vamos... Agora vamos pra casa, né, pessoal? Vamos dar uma chamada nesse carro aqui... Pra ver se ele ficou com força. Que eu não testei esse carro ainda. Entendeu? Vamos testar ele aqui... Pra ver se ele... Realmente tem força mesmo. Tá, pega. O bicho deu sem rapidinho. Show de bola. Vamos... Guardar ele aqui na nossa... Na casa do nosso amigo, né, pessoal? Como eu falei no vídeo anterior... Que essa casa não é minha. Eu vou tá... No próximo vídeo a gente... Vamos tá procurando uma casa pra gente, hein? No próximo vídeo a gente... Vamos tá procurando uma casa pra... Deixa eu botar na câmera secundária. Próximo vídeo a gente... Vamos tá procurando uma casinha pra gente. Bora que bora, hein? Tem que ter cuidado com esse onuzinho aqui... Ok... Estou bem caro pra reformar esse carrinho. Vamos que vamos, hein? Show de bola. Bora que bora. Bora. Deixa eu descer aqui... O carro... O carro ficou top, rapaziada. Rapaziada... É... O videozão é esse aí, rapaziada. Espero que vocês gostem, entendeu? O videozão foi esse de hoje. A gente fomos reformar o Fiat 1, né? E no próximo episódio aí, rapaziada... A gente vamos tá procurando a nossa casa, né? Vamos tá procurando a nossa casa aí... Pra... Pra nós tá guardando nossos carros, né, pessoal? Vamos tá procurando a nossa casa aí... E o videozão é esse aí, rapaziada. Espero que vocês gostem. Muito obrigado aí a todos que assistiram até o final. E deixa o like. Se for novo, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.